Aqui na Feira da Carreira Pública do Rio de Janeiro, eu converso agora com o professor Renato Saraiva, coordenador pedagógico do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Professor, em sua palestra você apresentou os principais temas do direito do trabalho em concursos, né? Em quais concursos essa disciplina costuma ser cobrada? Em quais concursos o candidato vai ter que se preparar estudando para essa disciplina? Olha, nós temos nos concursos para magistratura do trabalho, Ministério Público do Trabalho, Auditor Fiscal do Trabalho, Procurador do Estado, Procurador do Município, AGU, e um concurso que as pessoas adoram, tem muitos candidatos, que é para analista e técnico do TRT. Atualmente, por exemplo, nós estamos com três TRTs com concurso aberto, TRT Piauí, TRT Pará e TRT Rio Grande do Norte, todas caindo direito do trabalho. Ou seja, até mesmo concursos de nível médio também tem essa disciplina aí no conteúdo programático. Exatamente. Se você for fazer para analista do TRT ou mesmo para técnico do TRT, você tem que ter um conhecimento muito bom de direito do trabalho. E quais são então os principais temas aí que o senhor apresentou na palestra? Quais deles o candidato tem que ficar mais atento? É, eu elenquei para ele alguns temas, por exemplo, falar dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, dos sujeitos da relação de emprego, os temas alteração do contrato de trabalho, interrupção, suspensão, jornada, remuneração e salário e aviso prévio e terminação do contrato. Esses são os temas mais cobrados nos concursos em que é exigida a disciplina direita do trabalho. E aquele candidato que quer ter um bom desempenho aí em busca da sua vaga, como é que deve ser a sua preparação, não só para direito de trabalho, mas de uma forma geral? É, eu até tratei um pouco disso na palestra, disse para eles, olha, primeiro, vocês têm que ter um foco. Tem candidato, primeiro, que quer estudar só com o edital na praça, ou seja, com o edital lançado. Isso é um erro. O estudo tem que ser uma antecedência, tem que haver uma certa maturidade, um tempo de maturidade, um tempo de preparação. E o segundo é você escolher uma área de atuação. Às vezes o candidato quer fazer a área fiscal, quer fazer a área de polícia, quer fazer a área de TRT, de TRF, e aí acaba não estudando como deveria para um concurso. Então, por exemplo, se você quer a área de polícia, fique nessa área. Se você quer a área fiscal, se dedique à área fiscal. Se você quer a área de TRT, se dedique à TRT. E realmente tem que, se você fizer isso, estudar e se preparar, você com certeza pode demorar um pouquinho, pode demorar mais, mas só uma maneira de você não passar no concurso público, é você não estudar. Professor, o que o senhor poderia falar a respeito da importância de um evento como esse, que está sendo realizado por iniciativa da Folha Dirigida, até mesmo pela questão de valorização dos concursos públicos, que são hoje a forma mais democrática de acesso ao serviço público? Olha, eu sou expositor, estou com o nosso estande do Complexo Cine na Saraiva, e me surpreendeu positivamente. A feira foi um sucesso, ontem estava muito cheia, e hoje também está muito cheia. E as pessoas interessadas, não só no meu estande, mas com todos os outros estandes, se preparar para vários concursos públicos, é a chance das pessoas de ter sua independência profissional, de ter sua independência financeira. Então, nós estamos aqui com várias editoras, com vários estandes de concursos públicos, telepresenciais, presenciais, online. E eu estou muito feliz, estou muito tendo contato com os meus alunos, tendo contato com a comunidade que se prepara para o concurso público. A Folha Dirigida realmente está de parabéns. Muito obrigado, então, professor. Esse foi o professor Renato Saraiva, direto aqui da primeira feira da carreira pública do Rio de Janeiro. A Folha Dirigida realmente está de parabéns.